Eu, meus manos, não... Não, não, quase isso. O que aconteceu foi o seguinte. O KLG era apresentador do Yo. E aí ele saiu porque acho que diminuiu o tempo e ele queria fazer outras coisas também. Ele falava isso aí, que os caras queriam diminuir o tempo dele. Ele conseguiu aumentar pra uma hora e meia e diminuiu pra uma hora. Ele falou, mano, eu vou fazer outras coisas e aí ele indicou algumas pessoas pra entrar no lugar dele. Aí ele indicou me indicou, indicou o Ebano, acho que o Rude. O Rude eu não tenho certeza se foi aquele que indicou, mas eu acho que sim. E a Tatiana, diretora na época, ela já me conhecia do rolê, mas não imaginava que eu pudesse ser alguém pra fazer teste pro Yo e tal, sem apresentador. Você já tinha essa onda? Não. Não? Não. Experiência nenhuma? Nenhuma, nada. E aí eu fui, fiz o teste e ela falou que foi um dos testes que ela mais gostou. Porque assim, tinha uma pauta. Falando do Farside. Aí eu falei do Farside e não só o que tava escrito. Falei, Farside, tal, L.A., J. Dela, Detroit, não sei o que, sempre o brasileiro. Vamos aí. E eu não falei só o, tipo, vocês vão conferir agora que era formatado pra MTV. E ela gostou muito disso. Ela falou, seu teste foi um dos melhores, talvez o que eu mais gostei. Pode ser que ela tenha falado isso pra outras pessoas também, mas... Falou pra mim. Aquele momento era seu. Caralho, falou a mesma coisa pra mim. Mas ela falou assim, eu queria muito que fosse você, mas a TV, não, mas ela falou uma parada que é real. a TV quer muito testar o Taíde. Que não tinha sido um nome indicado diretamente, então talvez ela não tenha pensado, não tinha pensado no nome do Taíde. A gente vai fazer o teste com ele, mas eu vou te dar um salve. Aí eu falei, beleza. Aí fizeram o teste do Taíde, o Taíde virou um baita apresentador. Ele, na época, ele não era, mas nenhum de nós era também, então não tinha muito... Tava em casa. E o Taíde é o Taíde, né, mano? É uma entidade do bagulho. E ela falou assim, e aí que eu acho que tem muita verdade no que ela me disse antes. Ela falou, olha, a TV fechou com o Taíde mesmo, mas a casa tá aberta pra você fazer o que você quiser. Reportagem, não era tipo eu ir lá promover meu trampo. Era o que eu quisesse fazer. Aí eu falei, então tá. Não, peraí, peraí. Peraí, desculpa te cortar. É a propaganda agora. Mas como... Para, para, para. Não, não. Jiquiti, eu volto. Peraí. Jiquiti, é o mais rápido. Como que ela falou que você... Tá preocupado, tá investindo na bolsa ali e o bagulho deu ruim. Você não tinha portfólio nenhum? Nenhum, nada. E ela falou, você pode fazer o que você quiser? Exatamente. Caraca. Não, escuta, agora que vem mais louco. Tipo, ela falou isso, eu falei assim, então, tem um cara que não é muita gente que conhece ainda, mas que o Racionais vai lançar, que cola com RZO, já veio na MTV com RZO, no Yow, e ele vai lançar um disco e está sendo muito esperado. E acho que o primeiro show solo dele grande seria legal cobrir. Ela falou, beleza, exatamente isso, beleza, a gente disponibiliza equipe, equipamento, você vai lá e faz. Não me deu pauta, não me deu direcionamento, não foi para saber quem era, acreditou no que eu falei. E eu cheguei lá no Freestyle mesmo e falei, vou conversar com ele igual a gente conversa na van. E foi isso que aconteceu, aquela entrevista é isso. Caraca, mano, você viu essa entrevista aí? Quem não viu? Quem não viu? Quem não viu não é o rap. Quem não viu, sai daqui. Isso ali, tem um infiltrado. O mando da bolsa de valores. O trader. Parece que foi um barato, tipo, não, tem que ser assim, a equipe vai lá e parece que foi tudo escriptado para você. Mano, que louco, obrigado. Não, na real foi bem assim e ela me deu a liberdade de fazer outras paradas e com isso aí foi para outras matérias, tipo, eu entrevistei o Bambata, entrevistei o MV Bill, entrevistei o Assassin, entrevistei, quem mais? Tem mais? O Dead Press. O Dead Press. É, 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 tem uma galera, tipo, foi nessa parada, tá ligado? Foi nessa, nessa bala aí, tipo, gostei do que você fez. Teve uma matéria que era tipo da nova escola, né, que foi uma parada que rolou na São Bento, que eu também dei a ideia de fazer. Cara, e quem era os nove escolas dessa época, você lembra? Era o Zen, o Elo, na verdade não era só o Elo, acho que era o Himahara todo. Acho que eu lembro dessa, acho que eu lembro dessa, dessa, dessa parada. o pessoal que ia tocar num evento ali, tá ligado? Ah, acho que eu lembro desse rolê. Pode ir pá. Aí na São Bento. Então, foi, foi isso, tipo, eu cheguei realmente com a ideia e falei, e foi, tá, que eu lembro desse rolê,